Um cliente foi sorteado, essa questão é interessante, tem um plano de capitalização, cujo prêmio após os descontos foi de R$ 8.800. Esse prêmio foi dividido entre três filhos. E essa questão eu fiquei até arrepiada. Olha aqui, três filhos. Olha o bizu que eu vou passar para vocês. Olha lá. Conhecimento é para ser passado, galera. Pode olhar aí. Tem cara que está clonando nossa aula, enfim. Pode clonar, vai, fala que você inventou. A gente não está nem aí. Beleza? Vamos lá. Conhecimento é para ser passado. Então vamos lá, galera. Olha o bizu que eu vou passar para vocês agora. Esse prêmio foi dividido entre seus três filhos, de modo que o segundo ganhou um quinto a mais que o primeiro. Então, se o primeiro ganhou 5K, o segundo ganhou 6K. Por que, tio Marcos? O que é um quinto a mais? É o que o primeiro ganhou, que é 5, mais um quinto de 5. Um quinto de 5 vai dar 1. 5 mais 1, 6. Olha que delícia. Você vai ver o desfecho final disso. Olha o que vai acontecer. Olha como a questão vai ficar suave. Mais que o primeiro. E o terceiro ganhou 5 sextos a mais que o segundo. Ou seja, é o segundo mais 5 sextos. Então vamos lá. O segundo, 6, mais 5 sextos de 6, vai dar 1. Olha lá. Quer dizer, vai dar 5. Está retificando. Vai ser o segundo, que é 6, mais 5 sextos de 6. Então, 5 sextos de 6 vai dar 5. Está retificando. Vai dar 5. 6 mais 5, 11. Galera, olha como essa brincadeira dá um samba. Se eu somar aqui o primeiro com o segundo e com o terceiro, vai dar 22. Conclusão. Se o terceiro ficou com 11, ele ficou com a metade. Então ele vai ter a metade do prêmio. É a regra do K. É a regra do cadinho. Cadinho de um com cadinho de outro. Cadinho de um com cadinho de outro. Em outras palavras, se ele ficou com 11 partes, ele ficou com a metade do prêmio. Então, sem trocar muita ideia, esse cara ficou com quanto? Com 4 e 400. Ou seja, ele ficou com a metade. Consequentemente, aqui eu vou achar o valor do K. Ih, tio Marcos, é o cadinho. Eu pensei que nunca ia na prova o cadinho. Cai. Olha aí o cadinho. Olha lá nas nossas aulas. Tá tudo aí, galera. É o cadinho. Vai dar 4, 400. Sim ou não? Tá aqui, ó. 400. Se o K é 400, ele quer o primeiro. 5 vezes 400 vai dar 2 mil. Sacola. Letra C. Matematicaprapassar.com, galera. Vem com a gente.